Olá galera, aqui quem nos fala é Sergin Bros, é isso aí, vou dar uma dica aqui do amor, pra você que não sabe, do amor, sobre a paixão, sobre a carência, entendeu? Vou dar uma explicação aqui, bem elevada, pra você ficar bem ciente. Vou lhe explicar aqui agora, o estado da paixão, o que é a paixão. Paixão é algo, quando você vê aquela pessoa bonita, você se apaixona pelos olhos, pelos olhos, pelo cabelo, pela tatuagem, pelo aquele corpão de violão, pelo aquele rapaz bonito, pela aquela moça bonita, aí você se apaixona pelo físico, pelo carro, pela moto, aí você se apaixona pela aquela pessoa, aí você está no estado de paixão, você não consegue tirar ele, ela da sua cabeça, você está no estado da paixão, entendeu? Agora eu vou te explicar agora, sobre o que é o estado da carência. A carência é quando você está sozinho, sozinha por muito tempo, você está solitário, não encontrou ninguém. Então qualquer pessoa que aparecer no seu caminho, você vai agarrar, você não quer nem saber se é ladrão, se é cachaceiro, se é drogado, se é drogada, você vai agarrar pra sair daquele estado de carência, entendeu? Pra sair daquele estado de carência, você vai agarrar aquela pessoa, que você está carente, não quer nem saber se é vagabunda, se é vagabundo, você vai agarrar aquela pessoa, que você está num estado de carência. Agora eu vou ensinar aqui o estado do apego. Apego é aquela pessoa que está sempre ali, levando uma coisa pra você, levando outra, aí você vai se apegando naquela pessoa, ela traz um lanche, traz um presentinho, aí você vai se apegando, não que você ame ela, porque você vai se apegando aos presentes dela, aos favores dela, você vai se apegando, mas você não ama aquela pessoa. A qualquer momento você pode largar e se picar, entendeu? Porque você não ama ela, você também está carente, você também está apaixonado, e sabe que a paixão tem prazo de duração. A paixão leva apenas um ano e pouco, pra essa paixão acabar. A carência também leva pouco tempo, é só encontrar outra pessoa certa, ela manda você partir a voada, entendeu? E também o apego. O apego, de repente você encontra outra pessoa certa, você manda aquela pessoa que vai fora, entendeu? Agora o estado do amor é um estado mais elevado, no qual você realmente toca o seu coração, e você ama aquela pessoa. Não importa se ela é feia, se ela é bonita, se ela é velha, se ela é nova, se ela tem filho, se ela tem filho, você está no estado do amor. Então você passa a amar aquela pessoa, o que falar daquela pessoa, você não está nem aí. Podem falar o que falar dela, você não está nem aí, você gosta dela. E essa é a pessoa que você escolheu pra viver para sempre, e o seu coração escolheu. Então, esse é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é esse. Agora, apego, carência e paixão, tem prazo de durabilidade. É de um a dois anos, tá? O apego, a carência e a paixão acabar, é de um a dois anos. Agora, o amor permanece para sempre. Eu estou lhe falando isso porque eu pesquiso, faço muita pesquisa, e já passei por isso, entendeu? Então, eu quero dar uma dica sobre o que é a paixão, sobre o que é o amor, sobre o que é o apego, entendeu? Pra você ficar bem ciente e não cair na rotina da paixão, nem do apego, nem da carência, porque um dia isso vai acabar. A paixão vai esfriar, a carência vai acabar, o apego também vai se acabar. Agora, o que vai permanecer é o amor verdadeiro, o amor que você sente pelaquela pessoa, isso é o que vai permanecer para sempre. Então, fique bem dica. Essa dica, eu digo para vocês, com uma experiência que eu faço pesquisa, estudo muito sobre o amor. Então, fique a dica, ame a quem te ama, porque essa é a razão para você viver feliz para sempre, ok? Obrigado! Quai, seu app de vídeos curtos.